Pra 12 mulher interesseira hein A xereca tem que ser de qualidade Porque se não for aprovada eu vou falar que é fraude Passar direito a xereca aqui no pau Se fizer bem gostosinho vai ser cliente especial hein Eu vou pegar ela a fantasia é lingerie Depois do motel ser blanche que quer sorrir E elas vai ligar de novo, vai chamar no zap Vai pagar a porra da conta que é xerecaico Vai ligar de novo, vai chamar no zap Vai pagar a porra da conta que é xerecaico Vai ligar de novo, vai chamar no zap Vai pagar a porra da conta que é xerecaico Vai ligar de novo, vai chamar no zap Vai pagar a porra da conta que é xiricard Vem que tá suave, é só pagar com xiricard Desce ribulando, já pagou o carro do ano Se sobe no talento, já comprou apartamento Se patrocina o bonde, vai pôr até silicone Então vem que tá suave, é só pagar com xiricard Desce ribulando, já pagou o carro do ano Se sobe no talento, já comprou apartamento Se patrocina o bonde, ele põe silicone Vai ligar de novo, vai chamar no zap Vai pagar a porra da conta que é xiricard Vai pagar a porra da conta Vai pagar o MEC e o Boteco xiricard 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 Vai pagar o MEC e o Boteco xiricard